Vai, Jaiminho! Vai! 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 Segura, Marcinho! Vai dar na boca de ver, Marcinho! Segura! Oh, que deve ser embora! Para mim! Vai! Olha aí, Marcinho! Olha aí, Marcinho! Olha aí, Marcinho! Olha aí, o Zuc Marcel pra tudo bater! Vai! Pio, olha aí, olha aí, vai do seu lado em mim Olha aí, Bih, olha aí, olha aí, Bih Vai, Maci, vai, Maci, chama o Bolivar, mano